E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Felipe, hoje mais um vídeo, dessa vez mais um tutorial pra vocês que como criar gadgets. Gadgets que é tipo alguns aplicativos que você adiciona na área de trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, pronto. Beleza, aqui também a área de trabalho, ok. Então, você vai estar na sua área de trabalho, você vai clicar com o botão direito, vem aqui em gadgets. Então, vamos abrir essa interface. Quanto mais programas você tem, mais você, como posso dizer, mais gadgets você tem. Ou senão você consegue obter online, então eu vou mostrar isso. Então, basta você clicar ou puxar. Vem aqui, ó, puxa. Opa, adicionei um montão. Entendeu, ó. Aí você vai arrastando, vai arrumando. Ok, por exemplo, vai o calendário aqui. Entendeu. Se quiser você ver mais, você clica aqui em obter. Aqui, papapá online. Que é uma área do Windows. E é aqui, você procure por aqui. Ok. Eu acho que vai ser bem difícil, você vai ter que achar... Não lembro, galera, por causa aqui do Windows 8. Então, a gente não achou muito. Mas vocês procuram aí, procuram principalmente no Google. Essas coisas e vocês vejam lá. Ok? Então, galera, é isso. É bem simplesinho. Você terá obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou. E aí